Música 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 Que saudade imensa no canto e no mato Do nosso regalo de bandas campi Falou que eu ia pra Sérgio e Canó Pra me dar a boa e a garrafista ali Ficou sem lembrança daquela pista O de minha dança ele tá bem linda Eu vivo hoje em dia sem ter alegria O mundo judia, mas também ensino Estão fortaleado, mas não derrotado Eu sou bem guiado pelas mãos de mim Música 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 A minha mãezinha já pelega feio e já me cansei Eu tô sorrendo, levantando canas, caí e partindo A terra querida que me viu nascer E a urso sonhando com o galo de rio O galo criando no escurecer A lua prateada, caia da estrada Para a elva molhada, vez de anoitecer Eu preciso ir, cabelo dali Eu vou ir, cabelo de rio, cabelo de rio E a urso sonhando com o galo de rio E a urso sonhando com o galo de rio Eu sou, sou aquele desprezado Que você me desprezou Música Quem canta ao seu mar espanta E a urso sonhando com o galo de rio E a urso sonhando com o galo de rio E a urso sonhando com o galo de rio Chora viola, chora, chora triste ou violão O que é madeira chora Vem, virá teu coração Música 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 Eu já fiz um juramento Que nunca vai ter amor Vem, 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 tá chorando Por todo lugar que eu vou Música Música Chora viola, chora triste ou violão O que é madeira chora Vem, virá teu coração Música 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 Meu coração tá pisado Com a flor que pôr chegar Pisado pelo desprezo Do amor quando se vai Deixando a triste lembrança Mas eu falo nunca mais Poleninha linda Nunca eu tenho querer É triste a saudade Hoje te mostrei Poleninha linda Nunca eu tenho querer É triste a saudade Hoje te mostrei Eu danço com o galarinho Que canta quando bebê Eu canto por ter tristeza Panar ou por padecer É saudade da floresta É saudade de você Poleninha linda Nunca eu tenho querer É triste a saudade Longe de você Poleninha linda Nunca eu tenho querer É triste a saudade Longe de você O amor nascer sozinho Não é preciso plantar A paixão A paixão nascer no peito Com a cidade Com a cidade doia Com a cidade doia Você nasceu para outro Eu nasci pra te amar Poleninha linda Poleninha linda Do meu bem querer É triste a saudade Longe de você Poleninha linda Do meu bem querer É triste a saudade Longe de você Eu quero que visse meu nome E da sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Porque já estou cansado De ser um remédio Pra curar o seu tédio Quando o seu namoro Não me satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar a sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você me vai descartar Agora às vezes Ele é um molimudo Não pode chamar Eu quero que visse meu nome E da sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Porque já estou cansado Porque já estou cansado De ser um remédio Pra curar o seu prédio Pra curar o seu prédio Quando os seus amores Não me satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Eu sei Eu sei de curar a sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai descartar Mas às vezes Ele é um molimudo Não pode chamar É importante O meu telefone O meu telefone Amém. 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 Meu Deus, onde está agora a mulher que amo? Será que está sozinha a rua acompanhada? Mas sei que aqui distante eu estou morrendo Morrendo de saudade dela no mundo de lágrimas Meu Deus, onde é que o vento me encontre com ela? Formar minha triste notícia com o seu açoite Dizer que meu irmão está abraçado com ela Eu choro meu canto escondido no colo da noite Meu Deus, eu louco por ela E a ausência dela Ela é a luz que me ilumina Meu Deus, a minha sina Minha estrela de ouro Meu Deus, onde é que o vento me encontre com ela? Meu Deus, onde é que o vento me encontre com ela? Com o seu açoite Dizer que meu irmão está abraçado com ela Eu choro meu canto escondido no colo da noite Meu Deus, eu louco por ela Que a ausência dela A ausência dela Troca meu choro Ela é A luz que me ilumina Deus, onde é que o vento me encontre com ela? Meu Deus, onde é que o vento me encontre com ela? Minha estrela de ouro Eu queria que você voltasse ao menos pra você Buscar alguns objetos que na despedida você não levou O batom usado caído no canto da penteadeira Um vestido velho cheio de poeira Jogado no quarto com marca de amor Vestido de seda o seu mariquí também te deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trato roubado sem minha querida Usado e jogado no canto da vida Eu não sei o que eu faço sem meu canto de amor Eu já era sendo a luz do meu quarto Porque no escuro não vejo no espelho meus olhos chorando Não vou na cozinha pra não ver dois copos Vazinho na mesa Fazendo lembrar tão grande a tristeza Na última noite que nós nos amamos Vestido de seda o seu mariquí também te deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trato roubado sem minha querida Usado e jogado no canto da pentea Já não sei o que eu faço sem meu canto de amor O que é feito daqueles beijos que eu te dei Daquele amor cheio de ilusão Que foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas que me fizeste Não sei portanto que nosso amor viesse a morrer E ao mesmo outro esteja vivendo Bem mais feliz Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhava com a riqueza que eu nunca tive E este ao meu lado Pois tu sofreu O meu desejo é que viva melhor Pai, meu Deus Seja feliz com o seu amado Eu aqui o peito magado E muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte Que siga seus passos Mas se tiverem alguns fracasos Pai, meu Deus Seja feliz com o seu amado Seja feliz com o seu amado Pai, meu Deus Seja feliz com o seu amado Pai, meu Deus Seja feliz com o seu amado O rapaz O rapaz era casado E o velho de onde foi cá Você manda esse velho embora Se não quiser que eu vá O rapaz de coração duro Com o velhinho foi falar Meu pai, hoje eu vim lhe pedir Aqui da minha casa O senhor tem que sair Leve esse couro de boi Que eu acabei de curtir Pra lhe servir de coberta Aonde o senhor dormiu Para o senhor se mudar Meu pai, eu vim lhe pedir Hoje aqui da minha casa O senhor tem que sair Leve esse couro de boi Que eu acabei de curtir Para servir de coberta Lá onde o senhor dormiu O pobre velho calado Vendo o pobre saiu Seu neto de oito anos Que aquela cena assistiu Correu atrás do avô Seu padre, eu vim lhe pedir Medade daquele couro Chorando ele pediu O pobre velho calado O pobre velho calado Me anda o meu neto chorando E o pai, eu vim lhe pedir Em prolético foi dando O pobre velho calado Dizia contesta Seu pai foi nele mudando Pra que você, esse couro, que seu apoio a levanto. Música Deixa o menino ao pai, o dia vou me casar. O Senhor vai ficar velho, e comigo vai morar. Pode ser que aconteça, e nós não se convidamos. Essa metade do couro, o ar com o Senhor levar. Música Abra a porta, meu bem, abra a porta. Abra a porta, que eu tô chegando agora. Vim amarrar pelo laço da saudade. Vim apertando esse meu voão na espora. Abra a porta, meu bem, abra a porta. Abra a porta, que eu tô chegando agora. Vim amarrar pelo laço da saudade. Vim apertando esse meu voão na espora. Saí de casa, valeu para uma boiada. Foi o melhão, precisa sobreviver. Fui viajando de quebradas e quebradas. Eu vi o rio, o banco da noite descer. Na areia do rato, nos arranquei as tropas. Pois a caseira não me fechava por ele. Deitei na areia do rio, enquanto eu vi a lua. Deitei no sono com saudade de você. Abra a porta, meu bem, abra a porta. Abra a porta, que eu tô chegando agora. Vim amarrar pelo laço da saudade. Vim apertando esse meu voão na espora. Abra a porta, meu bem, abra a porta. Abra a porta, que eu tô chegando agora. Vim amarrar pelo laço da saudade. Vim amarrar pelo laço da saudade. Vim amarrar pelo laço da saudade. O lutar que cantava lá no estante. Representava o espião lá na quebrada. Abra a porta, meu bem, abra a porta. Foi a saudade, derração que ela adorou. Que derramo poeira e o pulga do descanso. E pra vocês, a gente não me enxerou. Abra a porta, meu bem, abra a porta. Abra a porta, que eu tô chegando agora. Vim amarrar pelo laço da saudade. Vim apertando esse meu voão na espora. Abra a porta, meu bem, abra a porta. Abra a porta, que eu tô chegando agora. Vim amarrar pelo laço da saudade. Vim apertando esse meu voão na espora. Encontrei muitas flores no caminho. Meia boiada, meia tropa, não pesou. Foi meu amigo, o cantão de uma roseira. A imagem linda de você, meu grande amor. E a mão na espora da saudade. Vim apertando essa noite. Pois essa noite é o seu gelador. Eu encontrei um punhado de cansaço. E pra vocês, o mundo não me enxerou. Abra a porta, meu bem, abra a porta Abra a porta, eu estou chegando agora Me amarrando pelo aço da saudade Me apertando, esse meu morro estoura Abra a porta, meu bem, abra a porta Abra a porta, eu estou chegando agora Me amarrando pelo aço da saudade Me apertando, esse meu morro estoura Casinha de baia, lá no Ribeirão Uma linda cabocla e um cavalo bom O som da viola, alegra solidão Esse é o Brasil caboclo Este é o meu sertão Senhor da castela Obre em oração Cigarã cantando Aire de verão A lua é a sapana E do embe de São João Este é o Brasil caboclo Este é o meu sertão Este é o Brasil caboclo Este é o meu sertão Choro da cascata Choro da cascata Cai lá no brotão A lua de prata Obre na canção Pois a serenata Música Esse é o Brasil caboclo Esse é o meu sertão Esse é o meu sertão Música Música E o botão de rosa Ai quando eu vim Da minha terra Despedida parentária Eu entrei No mato roxo Dei terras paraguaias Lá tinha Revolução Enfrentei forte Batalha Música A tua Saudade corta Como um aço de navalha Coração Fica aflito Bate uma outra faia E os olhos se enchem d'água E até os distantes atrapalham A tua Saudade corta Como um aço de navalha O coração fica aflito, bate uma outra falha E os olhos se enchem na água E a revista se acaba, aleluia O coração fica aflito, bate uma outra falha Na pátria da São Francisco, na beira do Rio da Morte Com outro caminhoneiro, traquejado no transporte Foi buscar uma vagada para o Criador do Norte Na chegada eu me sentia que era um dia de sorte Depois do imagem feito, só ficou muito forte O mestício era bravo e até na sombra investia A filha do fazendeiro, olhando lá nos dizia Eu nunca beijei ninguém, jurou pelo outro dia Mas quem me dá neste boi, nem tirava a letia Ganhar meu primeiro beijo que eu darei com alegria Vendo a beleza da moça, meu sangue ferveu na teia Eu cansei o pai de espora e passei a mão na teia Peguei um vestiço na unha, rolei com ele na areia E quando ele espremeiava, fui apertando a correia Mas quando eu sentei no louco, foi que eu vi a coisa fria O boi salvou a porteira, o primeiro morgolhado A ladeira de pedra, passeando lá no bordado Sarinha linda de fogo, cheirava xingue e queimado Quando o caço do vestiço, batia no lajeado Parou o verão, mas fora de orelhão, o demorado A cor é sua promessa, a moça veio ligeiro Me disse, você provou, servião de boiadeiro Espero que eu vou lhe dar, o beijo é o primeiro Sua boca foi abrindo, seu olhar ficou mordeiro Nesta hora eu acordei, abraçando o travesseiro Nesta hora eu acordei, abraçando o travesseiro Seu moça eu já fui roceiro no triângulo O chineiro eu tinha meu roixinho Eu tinha uma vida boa com Isabel, minha patroa E quatro barrigos Eu tinha noivo e carreiro, muito porco do chiqueiro E um cavalo bom mapeado Espingarda, cartucheira, catorze vaca leiteira E uma cruzado no banhar Na cidade eu só ia cada 15 ou 20 dias Pra vender queijo na feira E eu não mais tava forgado todo dia E era feriado, pescava a semana inteira Muita gente assim me diz Que eu tenho mesmo raiz Essa tal felicidade E então aconteceu isso Resolvi vender o sítio E morar na cidade Já faz mais de doze anos Que aqui estou morando Como estou arrependido Aqui tudo é diferente Não me dou com essa gente Vivo muito aborrecido Não ganho nem pra comer Já não sei o que fazer Estou ficando quase louco É só luxo e vaidade Penso até que na cidade Não é lugar de cabouro Até mesmo a minha velha Já tá mudando de ideia Tem que ver como passeia Tá usando minissaya Tá usando minissaya E arrancando a sombra ceia Nem comigo se incomoda Quer saber de andar na moda Calçou e adorou na verdeia Depois que ficou madura Começou a usar pintura É prédio em cruz de cruz de cruz de aveia Minha filha Sebastiana Que sempre foi tão bacana Me dá pena da coitada Amorou um cabeludo O que dizia O que dizia O que dizia tem de tudo 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 Minha felicidade Arrumei minha namorada Que era danada que era danada de veia Ela tem o nariz furado Ela tem a perna torta e levou a sombra ceia Um dia eu saí com ela Como para a cadeia O bairro que ela morava Chamava a consolação Quando ela veste saia Parece uma sombração Ela tem a perna fina E balvará de rojão Os olhos dela parece Dois faróis de caminhão Levei ela no hospital Veja só o que aconteceu O doente no hospital De medo do outro morreu O doutor que tava perto Ali mesmo faleceu O povo estão dizendo Que ela fugiu do museu Moça feia igual é essa No mundo não nasce mais De tão feia que ela era Parecia o satanás Por causa da moça feia Eu perdi o meu cartaz Adeus minha moça feia Que eu vou pra Minas Gerais A fazenda que eu nasci Alimenta eu fui criado Na escolinha da fazenda Eu já fui matriculado A filha do meu patrão Será ali do meu lado Joramos de nos casar Um do outro ser amado Eu amo o empregado Querido do meu lado Querido do fazendeiro Aprende lida Comprado Meu serviço é a campeira Um cachorro policial Que tinha por companheiro Na hora do perigo Eu chegava primeiro E a mulher que tem se discutir Que eu digo agora Não quero mais um cachorro Na casa que a gente mora Vai ter que matar o cão Se não quer que eu vá embora Chamei o pobre cachorro Pra matar na mesma hora Eu peguei minha canoa O cachorro acompanhou Ao passar a correnteza Minha caroa virou O meu sentimento subiu E a água me afogou Estava quase morrendo O cachorro me salvou Eu ia matar o cão Como se fosse inimigo Mas foi ele que salvou Daquele triste mirim Hoje em dia eu sou feliz E com alegria de ir Tem uma mulher amada Também um cachorro amigo Quando chega a primavera Eu vejo a minha tabela Toda enfeitada de flor A rosa me faz lembrar Do Porto Paranaguá Aquele ninho de amor A igreja do rocinho Onde o roubeiro pediu Uma graça e alcançou Não há nada mais divino Que um rostinho cristalino Toda na noite que cedou Já era meio de novembro Desde a história ainda me lembro A natureza floresceu Correndo um campo de rosa Uma santa milagrosa Certa noite apareceu Ali ergueram o santuário Onde a virgem do rosar O lafrito atendeu O orvalho que caiu Dando a virgem do rocinho Esse nome a receber Quando chega o marinheiro Nosso irmão brasileiro Do Porto Paranaguá Ao deixarem o navio Com a igreja do rocinho Tua bênção implorar Pedindo felicidade Que acabe a tempestade E desabra sobre o mar Pede paz e proteção Pra que nunca falte o pão Na mesa do pobre lar Santa virgem do rocinho Quem te vê e quem te viu Nunca mais esquecerá Com o céu milagre profundo E o rio deste mundo Não alcança de mostrar Pela graça recebida E a lembrança prometida O nome eu vai levar Da senhora imaculada Que um dia foi programada Rainha do Paraná Pela graça de novo O destino de um sol Feito eu perdido em pensamento Sobre meu cavalo, é de laço e de nó, de gibeiro de nó, nesta vida cumprida a só. Soca e vira, vira fora nossa, senhora de Aparecida, ilumina a vida escura e fundo, treina a minha vida. Soca e vira, vira fora nossa, senhora de Aparecida, ilumina a vida escura e fundo, treina a minha vida. Soca e vira, vira fora nossa, senhora de Aparecida, ilumina a vida escura e fundo, treina a minha vida. Soca e vira, vira fora nossa, senhora de Aparecida, ilumina a vida escura e fundo, treina a minha vida. Soca e vira, vira fora nossa, senhora de Aparecida, ilumina a vida escura e fundo, treina a minha vida. Soca e vira fora nossa, senhora de Aparecida, ilumina a vida escura e fundo, treina a minha vida. Soca e vira, vira fora nossa, senhora de Aparecida, ilumina a vida escura e fundo, treina a vida escura e fundo, treina a vida escura e fundo. Deus rei da minha vida Sou caipira, mira fora nossa Senhora de ir e aparecida Ilumina-me escuro Deus rei da minha vida 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 Se recebe uma resposta sem demora ali no meio De um velho religioso que lhe deu este conselho Na parecida do norte nós devemos ir de joelho O coitado do reino, ele já surrou de reino Quero mostrar pra vocês que de nada não receio Saiu daqui do meu burro, só do ar tanque o apeio Ele saiu de viagem, a parecida chegou Era de manhã cedido, quando a missa começou Seu burrão no pé da escada, seu burrão a refugou Sua esmora sangradeira, sem piedade funcionou O burro foi judeado, mas na igreja não entrou Seu doutor não respeitava, seu burrão a respeitou Esta cena verdadeira, muita gente apresenciou Como o meu corpó, o seu dono ele vazou O dinheiro cobrou, mas na morte não comprou A arma do fazendeiro, com certeza não salvou É na porta da igreja, onde o burrão refugou A marcada ferradura, lá na escada ficou É na porta da igreja, onde o burrão refugou Até a próxima, Jorge Até a próxima 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 E aí E aí Obrigado.